Isso aí rapaziada, montanhoso do Nubit, na voz, hoje Caçada Game promete subir na escada, né? Vamos pegar dois videogame aí, fica ligado até o final do vídeo aí, curte, deixa o seu like, compartilha, é nóis, bora! Estamos na estação de dinheiro, Goulart, e aqui vou pegar o Nintendo DS, porém ele tá com a aba quebrada, sabe? Mas tá bom, o preço tá da hora, o Nintendo tá arrumado isso daí, se não, só bora! Fica com imagens, estação de dinheiro Goulart, rapaziada, essa estação aqui de dinheiro Goulart, que é ela da, que vai pra Guarulhos, tá ligado? Pra quem quer ir na feira do voo de Guarulhos, na Praça 8, é só pegar aqui, né, dinheiro Goulart, aí pega o pin direto pra Guarulhos, Ele desce na minha estação aeroporto, já é ali já, tá ligado, e aí o outro lado aqui da estação, tem uns matos verdes aqui, né? O mato é verde, né? O mato já é verde, né? Mas tem mato amarelo também, esperando a pessoa trazer o game, né? E vamos começar com uma pedrada já, o Nintendo DS, vamos lá pra ficar atrás, esperar um pouco, rapaziada, o Nintendo DS... Vou tentar dar uma informada dele, ó, o problema aqui, ó, trincado, aí quando abre ele não tá segurando... Tem uma trave aqui, mas tá pegando, deixa eu ligar, ligou? Só dá pra cá a limpeza já, o palante, dá uma fissada mesmo ainda, tudo pegando... Beleza... Isso aí, rapaziada, e vamos na caça do segundo agora... Rapaziada, eu ia pegar um PS2 Fat, peguei o 3DS, vocês viram aí, né? Começou o vlog bem, o 3DS na mão, tá aqui na bolsa... Eu ia pegar um PS2 Fat, ele tá barato, cem reais, mas não tá funcionando no leitor... Mas tá ligando tudo... Aí eu fiquei com medo de pegar, sei lá... Qual foi um HD, né? E eu achei na rua, cartão de memória... 8GB... Do nada, do nada, do nada achei esse cartão de memória... De 8GB... Vamos ver o que tem nele, hein? Se tiver alguma informação pessoal, lógico, se tiver algum nome, um telefone, vai mandar... Vezo foto, né? Vezo é conhecido, a gente devolve... Vamos ver o que tem nele... Por enquanto o vlog tá assim, tá? Se desenvolvendo... Isso aí, rapaziada, outro dia... Peguei o DS ontem... Eu ia pegar o negócio agora que eu vou pegar ainda... Mesmo dia, só que não deu certo, né? Então eu tô indo pra Tatuapé pra pegar esses negócios aí... Você sabe o que que é, né? Manja? Vou falar agora... Então eu tô indo buscar uns... Uns... De... Polistation... E os controles também, mano... O meu Poli, né? E pros arnavídeos também... Espaço service, se não me engano, né? Vambora! Na estação Tatuapé, acabei de pegar aqui... Já vamos ver aqui, né? Que eu já tô ansioso, já sabe ver... Ó, essa talão... Ó, que baladinha... Ave Maria... Que tolinha, ó... As armas... É até boa, hein? Ave Maria... Bota até 12, tá assim... A gente vai ver uma pro Ubi testa, né? Testar todos pra ver como é que tá... Parece que tá bom, hein? Só bora! Pera aí, rapaziada... Quando eu falo que eu sou louco, ninguém acredita, né? Chegando em casa já... Mas eu... Tô com os bagulho aqui do PoliStay... Que ela tá doido pra testar... Só que eu vi a Pet Santa lá pra cá, mano! Eu tô contando aqui no aplicativo... Vou mostrar pra vocês aí... Eu achei esse spot aqui... Aí você já tá perguntando... Ó, Montanha... Você pegando lixo na rua? Sim! Pegando lixo na rua... Só que é assim... Esse spot tem funcionalidade... Vai ser usado pra alguma coisa... Porém... Não sei... Mas vai ser usado... Fique tranquilo... Vou mostrar pra vocês aí... Aqui ó... Adidas Running... No aplicativo... Tô quase duas horas caminhando... Tô indo em ritmo leve... Tão de boa... Né? Tanto é que tá dando vontade de fazer uma coisa... Todo mundo faz... E eu só consigo fazer... Às vezes em casa... Outro lugar se for espaçoso, né? Porque eu sou um cara meio pequeno, né? Então bora! Aí... Duas horas de caminhada... Quase 9km... Em casa vai dar... Acho que chega a dar 9... Sei lá... E tamo aí na caminhada... Chegar em casa... Vou dar uma limpada nos... Cartuchos... Né? E... Passar um álcool... Isopropílico... E vamos testar... Tá na febre... Eu tô na febre... Vai testar... Ser louco... E tamo aqui com os potes... De doce... Mineiro... Que eu achei... Que vai ser usado pra alguma coisa... Agora eu não sei... Beleza? Pula pra casa... Rapaziada... Eu nunca vi isso no YouTube antes, hein? Eu vou dar um pulo... E vou teletransportar... Pra minha casa... Vamos ver? Vai funcionar? Calma aí... Deixa atravessar... A avenida perigosa... Vamos lá... Vamos lá... Tem luz... Será que vai funcionar ou não? Calma aí... Deixa focar... Focando... Calma aí... Três... Dois... Um... Bora... Chegamos... Rápido... Aí... Ficou na minha casa... Vamos entrar e vamos... Já testar já... Sem corte... Com corte... Então vou mostrar o lote que vem... Vem os catuchos... Mas eu vou explicar já... Calma... Controle... Tipo... Play 1... Bom pra caramba esse controle... Gostei, mano... Dois controlinhos... Padrão... Você tá ligado, né? Padrão do Polystation... Vai mostrar aqui... Será? Aqui... Mais dois aqui... Eu achei legalzinho também... Aí vem... Três revolvinhos... Normal... Play... Play... E esse aqui... Esse aqui... Esse aqui é do Poly 2... Eu acho... Original... Do Polystation... É da hora... Cheio de detalhinho... Tudo... Aí você me pergunta... E as fita montanhosa? Fiz rolo... Fiz rolo... Fiz rolo... E... Já foi... Cheguei em casa... Pau... O cara que eu comprei... Falou... Mano... Tem um cara que queria as fitas urgentes... Não sei o que... E as fitas tava legal... Tá ligado? Mas eu fiquei com uma... Até guardada lá... E logo logo vai sair um vídeo... Eu limpando elas... Tudo... Eu fiz maior limpeza de todas... E um cara queria trocar... Mano... O cara fez um rolo comigo aí... Peguei... Acho que... 7 fitas eu dei pra ele... 6 fitas... Não me lembro... Peguei uma pá de coisa... E esse vídeo vai sair no canal logo também... Dessa troca também... E a gente desenrolou mano... Desse jeito... As arminhas tudo pegando... Os controles também... Quem quiser também pode chamar nós... Que a gente... Vende... É isso aí... Então... Finalizando o vídeo... Deixa o seu like... Compartilha... Curte... Você não curte mano... Você... Quem assiste até aqui no curte mano... Tem que tomar tapa na cara... Tá ligado? Tô brincando... É nóis... Tamo junto... Ei... Pum... Tchau...